O trabalho de classificação do algodão para o mercado consumidor cresceu bastante na safra 2022-2023, segundo dados da Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Por isso, eu converso agora ao vivo com o presidente da ABAPA, o Luiz Carlos Bergamaschi. Presidente, muito bom dia, seja bem-vindo com a gente aqui ao Agro Manhã, primeiramente, tudo bem? Bom dia, Felipe, bom dia, está tudo bem? Todo mundo assiste aqui pelo jornal Agro Manhã. Prazer sempre estar aqui. Presidente, é uma satisfação nossa recebê-lo aqui sempre. Bom, explica para a nossa audiência, então, que etapa é essa da análise do algodão? Todo cotonicultor, ele precisa enviar o material para essa avaliação? Qual a importância dessa etapa? Dá esse panorama para a gente sobre essa questão específica. Sim, é fundamental que o algodão, depois de colhido e beneficiado, seja analisado. É uma exigência do mercado e isso garante aquela qualidade da pluma. E o nosso laboratório, esse ano, aumentou bastante as análises, fruto de uma boa safra e de uma boa produtividade. E o mais relevante disso tudo, além de todos os parâmetros, é o processo que deve ser muito bem conduzido, para trazer, eu diria a primeira coisa, a confiança, além da precisão desses dados. Porque a partir dessa informação é que a indústria têxtil, o consumidor, o comprador desse algodão tomará as suas decisões. E nesse sentido, a BAPA, através do seu laboratório, tem usado todas as técnicas para atender justamente a essa necessidade. E o nosso laboratório atende a isso. E também tem o laboratório central, que é o da BAPA, que fica em Brasília, que checa todas as nossas análises. Justamente para quê? Para que esse resultado traga a confiabilidade. E nesse parâmetro, o nosso laboratório tem atendido a 99% dos resultados são confiáveis. Ou seja, se reanalisados, o resultado confere em 99%. E atende não só a Bahia, aos produtores aqui do estado, mas também a região que nós chamamos o Mato Piba, que inclui o Tocantins, o Maranhão e o Piauí. Ou seja, toda essa região é atendida por laboratório e é o maior laboratório da América Latina, justamente localizado aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Pois é, eu ia perguntar exatamente a estrutura que vocês dispõem aí em Luiz Eduardo Magalhães. Então, esse é um laboratório que atende não só ao estado, mas também algumas outras regiões produtoras. É um laboratório, de fato, com uma estrutura satisfatória e importante para a cadeia produtiva, para o segmento aí nessa região, né? Sim, e nós estamos fazendo um novo investimento. Com essa demanda, esse crescimento do algodão, crescimento das análises, nós chegamos a receber num dia aqui 40 mil análises de algodão, amostras. E o nosso laboratório tem capacidade para atender até 30 mil. Então, nós fomos construindo um novo laboratório, moderno, atendendo todos os requisitos internacionais, incluindo mais máquinas de HVI, que nós chamamos. Nós temos 12, agora iremos para 14 máquinas. E temos espaço para também, de acordo com a necessidade, aumentá-los para mais máquinas. Esse laboratório é um laboratório moderno, com máquinas de última geração, todo ele sustentável nessa modernidade, e trazendo o mais importante, a celeridade na análise, que o produtor precisa que essa análise seja feita de forma confiável, igual eu falei, mas que seja rápido. Quanto mais rápido nós entregarmos esse resultado, é melhor para que o produtor consiga emblocar esse algodão de acordo com o HVI, que também é uma exigência e uma necessidade do mercado. Ou seja, para que tenhamos naquele lote um algodão homogêneo. Ou seja, não temos diferença de tipos de algodão no mesmo lote. Isso garante melhor rentabilidade para o produtor e também melhor para quem consome esse algodão. Presidente, ali naquele momento, no laboratório, que tipo de análises são realizadas ali? É a partir dessa análise que, por exemplo, fica estabelecido se aquele algodão tem a qualidade suficiente para ir para a indústria de teixe ou para alguma outra finalidade? Enfim, quais são as características que são analisadas ali? É a cor da pluma? Quais são essas características? Dá uma pincelada para a gente sobre essa questão. Uma vez o algodão produzido, colhido e beneficiado, precisamos saber o que tem naquele algodão. Justamente essas máquinas de HV, que é uma análise intrínseca da pluma, temos o visual, que é o tipo, que se analisa a cor e tal, mas também precisa da máquina para analisar o comprimento da fibra, a resistência da fibra e outros parâmetros que são analisados através dessa informação. A partir desse resultado, então, que o algodão tem uma classificação, de acordo com o mercado internacional. Quanto melhor o algodão, temos ágio e também se o algodão não atender essa característica, ele tem deságio. Então, é importante que essa análise seja muito bem feita e esses parâmetros é usado para a indústria de teixe ou na fiação. Qual fio que ele irá produzir, qual a característica, ou qual o blend de fios de algodão para fazer o determinado fio. Então, é fundamental uma análise seja precisa e correta. Presidente, falando um pouquinho sobre o setor aí na Bahia, quais fatores do estado aí, clima, de repente, ajudam ou beneficiam o setor aí, o plantio no estado, para que os algodões aí sejam tão bem qualificados aí, tenham uma qualidade tão alta. Quais fatores ajudam a essa qualidade da pluma aí na Bahia ser tão boa? Nós temos duas regiões produtoras na Bahia, o sul do oeste, que é uma região menor, uma região mais antiga, que é o algodão no passado, e temos a região oeste, que é uma região de cerrado, que é a região recente, onde está a maior área. A característica do nosso clima é que temos um período bem definido de chuvas e um período de estiagem. Portanto, o algodão é produzido no período de chuvas, que precisa, exatamente, mas a partir do momento que ele está pronto, que ele abriu, que formou o seu capulho, a chuva não é bem-vinda nesse momento. Portanto, nesse período não chove. Isso traz o quê? Traz uma qualidade muito boa no visual do algodão. É uma pluma branca que tem um alto brilho. Aliado a tudo isso, a escolha de variedades, o bom manejo pelo produtor, e quando o tempo corre de acordo, chuva no período certo, seca no período certo, nós temos, então, toda uma condição para que haja uma excelente qualidade desse algodão. Então, isso é uma característica tanto de clima, de trabalho do produtor, de variedades, e tudo isso que a cadeia do algodão vem desenvolvido ao longo desses anos. Para entregar o quê? O melhor benefício, produtividade, aliado com qualidade da pluma. Bom, e aliado à qualidade da pluma, vem aí, de maneira, acho que, consequente, é um valor agregado melhor para o produto. É garantia de rentabilidade quando o produto tem essa qualidade garantida. Eu diria, além dessa qualidade, é a questão da sustentabilidade, porque o algodão produzido tanto aqui na Bahia quanto no Brasil é um dos mais produtivos do mundo. Na mesma área consegue-se produzir muito mais algodão. Então, os recursos aplicados à terra disponível valorizam também tanto a produção, que é fundamental, isso torna o setor muito competitivo, mas também agrega a isso a qualidade. E só para você ter uma ideia, apenas 0,55% da área do estado da Bahia é produzida com algodão, ou seja, é uma área muito pequena, fazendo com que o estado da Bahia seja o segundo maior produtor de algodão do Brasil, aliado às características da Comissão de Qualidade e Produtividade. Muito bacana, presidente. Eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje, trazendo um pouquinho sobre esses dados, comentando em cima desses dados. Queria desejar ao senhor aí uma ótima semana de trabalho, deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar numa nova oportunidade, viu, sobre esse assunto, sobre outros assuntos. O canal está sempre aberto. Muito obrigado mais uma vez e uma ótima semana. Obrigado, Felipe. É uma ótima semana e estamos à sua disposição. Um grande abraço para vocês. Valeu.